E aí fala galera que fala sobre o Winnie e hoje galera tô toda vez aqui mais um vídeo de Manicraft, que construção né. Bom galera hoje agora é do pokémon né, eu não vou conhecer alguns nomes dos pokémons, então vamos pesquisar um. E ele estava fazendo o Jigglypuff, né. Deixa eu ver, não é um pokémon, nenhuma pokebola não. Deixa eu ver um. Bom que ainda não tenho. Tá certo né. Ai eu não ia colocar isso. Olha o Jigglypuff e cinza né. Não deu certo. Não vai dar certo, não dá pra achar. Não é este aí. Ah, vamos colocar no esse daqui. Eu não sei o que é. Mas eu posso. Oi, eu quero fazer um pedido. Assim não dá. Ela não liga pro namorado, mas liga pra... Pra instalar. Agora eu vim em pokémon. Agora é lógico que tem que vir da tela né. Deixa eu ver. É este mesmo. Deixa eu ver. Um pouquinho, um pouquinho, mais um pouquinho. Ó. É a origem para reforçar a essência. E lembrou que tanto a mãe quanto o pai criaram os cinco filhos debaixo de sol ou chuva como vendedores de cor. Assim, né? Pode ser assim. Posso mandar ele se descer. Pronto. Pronto. Agora ficou. Agora vamos ir para o próximo. Vamos ver se a gente consegue achar. Não, abrir a mão nem que der futebol não, né? Deixa eu ver. Eu quis colocar isso, mas depois, né? No outro vídeo, né? Rouse? Não. Não. Não, esse daí é deitado. Não. Não. Eu ia colocar isso no Pokémon, né? Não. 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 Não tem, não tem, não. Ah, o que eu mando eu já coloquei, né? Achei nenhum. Até agora. Não. Não. Alô, lá não. 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 Tá precisando desse daí, né? Cadê? Cadê? Ai, não. Não achei. Deixa eu ver se esse daí não é deitado. Eu acho que é deitado. Sniv! É isso, o Sniv? O Sniv! Sniv! Só vai ter esse, né? Vamos abaixar, né? Ai. Ai, eu tô assim que você deve sentir. Vai logo. Não é, é Pokémon, né? É um Pokémon, né? Acho que ele não é deitado, né? Ó, claro. Ó, claro. Ó.